Estamos aqui na ponte do São José, graças a Deus liberada, depois de março de 2017, quando as chuvas levaram toda a estrutura à base da cabeceira dessa ponte, levou toda a marginal aqui, a parte esquerda do rio aqui nossa, da marginal São Lourenço, foi poste, rodou fiação, rodou tudo. Graças a Deus foi demorado um trabalho aí que foi mais de quase dois anos aí para que a gente pudesse entregar essa obra, mas graças a Deus uma obra que vai ser entregue para a nossa população, mas uma obra bem feita, uma estrutura muito bem feita. Aqui nós temos puro concreto debaixo dessa ponte, nós tínhamos trilho de ferro que era colocado aqui debaixo, a margem esquerda do rio nós tínhamos gabião que começava com 1 metro e terminava com 1 metro. Hoje ele começa com 4 metros e meio e termina com 1 metro e meio. O suporte em cima está maior do que era a base embaixo. Então tudo isso faz com que nós tenhamos certeza de ter feito um serviço bem feito, que os próximos gestores não terão mais problema com essa ponte aqui e nem a ponte de São Lourenço do Tuvo e nem a margem esquerda do rio São Lourenço. Então desculpe a toda a comunidade pelo transtorno, pela demora, mas pode ter certeza que aqui foi feita uma obra, uma obra bem feita, para não dar mais dor de cabeça nem para a nossa comunidade nem para os futuros gestores. E lembrando, nós não deixamos nenhuma dívida disso. Geralmente era feito obras nessa cidade e ficava dívida para o próximo pagar. Aqui não. Aqui é recurso federal, aqui na ponte de São José, a ponte de São Lourenço do Tuvo, dinheiro do governo federal, a recuperação da margem esquerda, dinheiro do governo do estado. Então aqui nós agimos com responsabilidade. Eu gostaria de agradecer o Manzini, o presidente, a vereadora Cleusa, o Nau, o China que não pôde estar presente, que sempre estão lutando, trabalhando em prol da comunidade matonense. Muito obrigado, acho que é uma obra importante, né Manzini? Com certeza. Uma obra que teve aí, como você acabou de dizer, quase dois anos, né? A gente sabe de todas as dificuldades, dependendo da liberação da verba do governo federal. E aos poucos, como se fosse fazendo, foi fazendo a medição, pagando e a obra foi continuando. E está aqui hoje uma obra pronta, maravilhosa, pronta para os usuários, principalmente quem vem aqui da Vila Maria, do Santa Rosa, sentido ao centro. A partir de agora, desse momento, as duas avenidas aqui, beirando o rio, vão estar liberadas para toda a população. Isso só dá a engrandecer o nosso trabalho, trabalho do prefeito, trabalho dos vereadores, que juntamente com a comunidade, a nossa intenção é fazer cada dia melhor, numa matão mais tranquila, com mais conquista, se Deus quiser. Essa é uma das muitas que vão acontecer no futuro, se Deus quiser. Com certeza. Eu gostaria de agradecer, em nome do Executivo Municipal, aos vereadores que estão sempre ajudando. Isso aqui faz parte também do Legislativo. Obrigado, Cleusa. Eu gostaria que você desse uma palavra para nós. Nós temos que agradecer muito a você também, por ter realizado, terminado esta obra, e ficou melhor do que era antes. Você, quando assumiu, infelizmente, aconteceu de ter caído, rompido, sobrou para você resolver, embora você venha recebendo muitas críticas, mas você tem realizado, feito grandes obras. E esta aqui é uma. Muito obrigado, nós é que agradecemos todos os usuários. A partir de agora, já está liberado. E só temos que agradecer em nome de toda a população matonense. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero também comentar, parabéns, a ponte demorou, mas tudo que é bom é caro e é difícil de fazer. Mas faz com tranquilidade, com projeto, não é com brincadeira. Então, é uma ponte de vir para ficar, uma ponte perfeita, demorou, mas a população vai encontrar uma ponte. Que vai poder usar, e outros gestores vão vir, e não só essa, como do turmo, o recapeamento. Criticar é fácil. É que eu sempre falo, mostrar um dedo assim, está ruim, está ruim. Mas mostra que está bom. Você sabe a doença, coloca o remédio. Olha o primeiro no carro, furou. Qual que é a solução? É consertar. Então, falar mal é fácil. Tem que mostrar a sua qualidade. Mostrar o que você faz. O senhor mostrou. A população demorou, mas é uma ponte que realmente é feita em rocha. É só, é bem feita, estruturada e com o projeto de planejamento com engenheiros e pessoas de qualificação, qualidade do trabalho. Com certeza, foi com muito amor. Uma hora, graças a Deus, está pronta. A do turmo também ficou pronta. O recapeamento na cidade, a maioria das ruas estão recapeando, né? Pode estar passando, mas o que pode fazer, está fazendo. É verdade. O povo está fazendo, o povo está fazendo muito. Então, agradeço, Leonardo, e a população matrônica que tive o respeito e a paciência de esperar. Agora, a ponte pode entregar, com certeza, uma ponte firme. Não tem mais os trilhos de ferro, três trilhos de ferro que seguravam essa ponte. Hoje, nós temos uma base de concreto enorme aqui debaixo, a seis metros de profundidade. Então, nós gostaríamos muito de, mais uma vez, pedir desculpa à nossa comunidade pelo transtorno. Mas a certeza de que o trabalho foi bem feito, bem realizado e que nós, com certeza, vamos fazer muito mais. Está difícil o momento crítico financeiro, mas entregamos a prolongamento da Castro Alves, a liberação da rotatória, ponte do São José, ponte do Turvo, a recuperação da margem esquerda aqui do Rio São Lourenço. Então, é isso que nós sempre dizíamos na campanha. Nossa gestão não é para que nós tirássemos proveito dessa, mas a nossa preocupação é que as futuras gerações fossem beneficiadas com tudo isso. Então, muito obrigado a todos. Desculpe o transtorno, mas que é para o bem da nossa cidade. Que Deus abençoe a nossa querida Matão. Que Deus abençoe a nossa querida Matão.